Boa noite a todos. Eu sou Silvia Carigi, terapeuta, taróloga, consultora do Feng Shui. E hoje, como prometido, nós vamos falar sobre o Feng Shui e as cores na sua vida. As cores, elas harmonizam os ambientes. Vocês, quem assistiu, lembra no outro seminário, na outra palestra, eu falei um pouquinho sobre os ambientes, sobre a alma da casa, e entra também a parte das cores. Só que eu não me aprofundei para deixar as cores especificamente para agora. O poder das cores nos ambientes, o que acontece? Eles têm efeitos diferentes nos vários ambientes. Então, assim, eu vou passar para vocês na cromoterapia, no Feng Shui, e alguns efeitos, e também vou mostrar alguns ambientes para você ter ideia do que eu estou falando. Ok? Então, a gente vai começar com a cor branco. O branco, normalmente aplicado na cromoterapia, ele o quê? Potencializa todas as outras cores. Por quê? Ele representa a luz divina, a luz da verdade. E por que ele representa todas as cores? Porque a junção de todas as cores, luz, dá o branco. A junção de todas as cores, quando você pinta no material, dá o preto. Ok? Então, quando você aplica o branco no Feng Shui, ele é a cor do elemento metal, e o metal no Feng Shui é o trabalho. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção onde a gente vai aplicar o branco. É trabalho, trabalho. Aí você tem uma casa toda branca, todas as paredes brancas, e você não para de trabalhar em casa. Nossa, por que será, não é? Porque o elemento metal é trabalho. Ela é uma cor neutra, pode ser usada assim em qualquer ambiente, mas presta atenção nisso que eu falei, sobre o trabalho. Tem que tomar cuidado nos ambientes quando tem muito branco, porque dá aquela sensação do infinito. É bom para a fotografia, para você tirar fotos em frente dessas paredes. Porque aí dá uma sensação de que não tem, não delimita nada, a parede acaba não delimitando nada. Se isso acontece, você tem que quebrar com os móveis coloridos, com outras coisas que você está a colocar no ambiente. O branco tem uma capacidade muito grande de você ampliar e iluminar os ambientes. É, porque aqui está quentinho, por isso. Então, o branco, você vê que ele amplia bem os ambientes. Então, quando você tem um espaço pequeno em uma casa, ele vai ampliar. Então, é bom para isso. A maioria tem preferência por essa cor, porque assim, assim eu não erro na decoração. Mas pode errar na falta de cores para ativar algumas coisas na sua casa ou na sua vida. Então, aqui eu estou dando dois exemplos de ambientes onde as pessoas colocaram o branco, mas se você prestar atenção, elas colocaram que nem o teto já não é branco. O teto é madeira. No outro, na outra, tem uma varanda. Então, tem plantas. Tem as cadeiras no tom de madeira. E tem alguma coisa de preto também. Então, quando você mistura, quebra o branco, você pode quebrar o branco com algumas, nas decorações, alguns acessórios. Ok? Muito bom. Agora, a gente vai falar do preto. O preto é o oposto da luz. Ou seja, é uma escuridão total. Atualmente, as pessoas falam assim, no escuro você consegue ver luzinhas que são os seres espirituais, os dimensionais. Então, o preto, o que eu falei, é a junção de todas as cores, são as cores físicas. Então, você pega tintas, mistura, você vai ver que dá o preto. Aplicado no Feng Shui, simboliza o elemento A, o Feng Shui, que também tem que ser usado com muito cuidado. Imagina um quarto de Uduruí todo preto. E olha, tem pessoal jovem, tem gente que faz o quarto todo preto. Quando as pessoas usam essa cor no coração, é uma coisa de elegância, né? Você entra numa casa branca e preta, parece outro mundo. Então, simboliza uma elegância, luxo, sofisticação, formalidades, né? E se você tem o preto como uma das cores, suas cores favoritas, você é uma pessoa decidida, confiante, gosta de estar no controle. E sem dúvida, gosta de elegância, tem elegância. Vamos ver o ambiente em preto. Tá vendo? Eu falei pra você, olha só, um quarto todo em preto. Mas o que que essa pessoa fez? Ela colocou alguns vasos, algumas decorações e quadros em outras cores. Deu um contraste de branco e preto. Cuidado que, dependendo de como você está, você pode se tornar uma pessoa opressiva, depressiva, angustiante. Então, cuidado. Precisa ter muito cuidado, tá? O preto, ele é usado em detalhes de decoração. Como no slide anterior, o branco tinha algum detalhe de preto. Essa outra foto é uma sala, né? E onde eles fizeram, a maioria é preto, mas quebra com o teto branco, a luminosidade, as cortinas, então o chão, que é de madeira, então tem uns detalhes para quebrar isso, ok? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o vermelho, que são cores quentes, cores frias. Então, o vermelho é uma cor quente. Se você aplica na cromoterapia, ela é indicada para pessoas tímidas, retraídas, porque estimula a atividade mental. Cuidado, não aplique quando você tem alguma inflamação, ok? O vermelho, normalmente, revigora, né? vai dar um up, uma vitalidade. No Feng Shui, ela representa o elemento fogo, então a gente tem que tomar cuidado também para colocar muito vermelho nos nossos ambientes, porque ela vai estimular muito as coisas, tá? É o sucesso, então você pode pôr na área de sucesso, ela levanta, estimula a autoestima, a fama, estimula até a prosperidade, junto com o barato. Então, ele tem que ser usado em pequenas doses, igual ao preto, tá? Então, cuidado com a macota estimulante. Reparem no ambiente. A pessoa colocou num quarto, né? No quarto de casal, vai ativar o quê? A sexualidade. Então, você não precisa mais ir num motel, né? Se você coloca a cor muito vermelha, então, você, em casa, você muda, né? Muda todo uma... um esquema que você tem, tá? Então, ativa a sexualidade. Na sala ou na cozinha, pode estimular o apetite, tá? E também a pessoa falar demais. Cuidado que o vermelho, quando é muito em excesso, imagina um casal que não tá se dando bem e começa a ter algumas discórdias. Vai ter mais briga e mais confusão. Ok? Então, repara numa sala onde fizeram paredes em vermelho e fizeram a... quebraram um pouquinho com branco, cinza, discretamente fizeram essa... essa decoração. Ok? Dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem no inbox ou nos comentários. Ok, gente? Ou se você estiver assistindo agora ao vivo, você pode perguntar. O verde. O verde aplicado na cromoterapia é uma cor que nos transporta para a natureza. ela equilibra, é cura, né? Ela dá um equilíbrio mental, corporal, ela acalma o sistema nervoso, os nossos sentidos, e também a esperança, a satisfação, a cor da saúde. Tá? No Feng Shui, é uma cor neutra. ela representa o elemento madeira, mas se você tiver muita madeira em você, no seu elemento, em signos, em tudo isso, então você tem que tomar cuidado. Cuidado, aqui fala assim, cuidado quando você colocar em locais que o problema é vermelho, porque o verde, ele é a cor oposta do vermelho. Então essas cores são uma oposta da outra, tá? Então pode dar algum choque de equilíbrio. Para casas com saúde, com problema de saúde, é ótimo. Então você tem que curar uma parede que tem um encanamento com algum problema, você pode pintar de verde. É, a minha, meu quarto, minha parede do quarto dá divisa com o banheiro. Então eu posso pintar atrás da minha cama, da cabeceira, tem algum encanamento, que eu posso pintar de verde, porque vai ser uma, vai curar a água passando na minha cabeceira da cama, tá ok? Porque algumas coisas podem dar problemas de saúde. Dá uma olhada nessas fotos, né? Você pode otimizar o verde claro, na decoração, né? Fica muito, transforma assim, um ambiente bem mais fresco, né? e aconchegante. Então, olha só, foi usado nessa sala um verde, que não é muito escuro, mas as curtidas num verde luso. E o tom do sofá, já mais uma coisa neutra, branca, com a madeira. Então, o que passa de sensação? Passa uma sensação tranquilizante. Já no quarto de dormir, foi colocado um painel, uma parede verde atrás, que seriam as curas. Então, provavelmente, atrás dessa parede, neste, neste, que parece ser um apartamento, deve ter um banheiro que pode ter sido feita a cura dessa maneira. Encanamentos passando na nossa cabeceira da cama, eu posso colocar um painel verde dessa maneira. Ok? Muito bom. Agora, vamos para o azul. O azul é acalmante, né? Tranquilizante na cromoterapia também. Então, a gente apassa, a unidade, é asséptico. Em algumas casas de cura, você impõe as mãos e você imagina o azul saindo para quê? Como se fosse um anestésico. Então, o azul, ele anestesia também. Já no Feng Shui, é uma cor que representa ele muito água, é calmante também, tranquilizante nos ambientes. As paredes pintadas de azul claro, elas podem focar soma ou excesso de calma. Por isso, que na minha sala, eu não coloquei nenhuma cor, essa cor é uma cor, tem a cor, antes eu falo, quentes e as frias. Essa é uma cor fria. Então, por isso, é bom não colocar no ambiente, tipo uma sala, cores frias, tá? Porque ela pode dar essa somonência. Na minha sala, eu coloquei um amarelo. Para quem viesse, eu não era para ficar dormindo, dormindo na sala. no entanto, para quem é muito agitado, essa cor é o ideal. Então, se você é agitado, olha, um quarto em azul, em vários tons de azul, que dá tranquilidade e o frescor, né? E numa sala, que já é um azul royal, e esse agitado royal já deu uma quebrada junto com o branco. Esse decorador gosta muito de usar cores quentes e sempre com o branco para quebrar. E um cinza também, tá? Eu, particularmente, o cinza, como é uma cor de dúvida, eu acabo não utilizando. Só em, quando a pessoa realmente, ela quer essa cor. Ok? Agora vamos para o amarelo. O amarelo aplicado na cronoterapia, ela atua diretamente na mente. Por isso que eu pus a minha sala o amarelo para o menino dormindo. Na mente e nos pensamentos. Ele anima, inspira, estimula, o raciocínio. É bom para o autocontrole, fortalece o ouvido, os olhos, é uma cor da prosperidade também. Ok? No Feng Shui, ele é uma cor luz. É uma cor alegre, estimula a comunicação, atividade mental, o apetite, por isso, cuidado, não coloque em sala de almoço. Senão, você vai comer muito mais. Pode ser usado em quartos? Até pode, tá? Mas quarto de estudo, para quê? Para a mente, para você poder estimular a sua mente. Na cozinha, em doses equilibradas, cuidado, porque aquela coisa dá fome. Ele pode provocar muitas conversas, pode provocar muitos pensamentos, pensamentos confusos, pode provocar preocupações também, olha os ambientes. Foi colocado numa cozinha e aqui numa sala. Então, escolhe os tons fortes e alegres para comprar a sala de jantar e a sala de estar, ou a varanda, ou algum local assim, descontraído, um local que tem a churrasqueira, para as coisas, você viver os bons momentos. Ok? Esse é o nosso amarelo. Vamos ver agora. Vamos falar agora do laranja. O laranja aplicado na cromoterapia, ele o que que ele faz? ele faz com que a mente fique mais ativa. Você vai ter novas ideias, então, mas sempre cuidado, as coisas você tem que tomar cuidado, amarelo, laranja, tá? No feng shui, você tem que colocar em pequenas doses nos seus amiguinhos. Ele ativa a criatividade, estimula, lógico, ou alimentação também. Pode, todas as cores quentes, no caso do amarelo, laranja, ela pode fazer com que as pessoas falem até demais. Cuidado, tá? E elas fiquem aceleradas. Ok? Vamos ver um ambiente laranja. Olha, aqui mostra até uma cor bem coordenada, né? Por mais que seja uma cor bonita, não é muito comum as pessoas usarem laranja na decoração da casa. Ok? Aqui fizeram uma sala, então, sempre mesclando vários tons de laranja, que a porta é sanfonada, e alguns objetos, algumas cadeiras, alguns morros, até flores colocaram num tom bem forte. E aqui a cozinha, que eles alternaram lava-lossa, fogão, geladeira com a cor laranja. Então, ficou um ambiente interessante. Ele pode ficar até um pouco cansativo, tá? Mas, para a pessoa que estiver em depressão, é uma ótima solução. Ok? Vamos lá. O lilás, ou violeta, ele é aplicado na cromoterapia, ele purifica, ele transmuta, né? Ele transforma a saúde. Ele acalma o coração, a ente, os nervos, não tem chuí. Quando você escolhe essa cor do ambiente, você quer transmitir o respeito, espiritualidade, devoção, transformação, mais purificação, mas eu recomendo, por experiência própria, a não ficar, não ficar muito, com, muito tempo com essa cor no ambiente. Por quê? Porque, eu fiz uma experiência, né? Eu tinha meu quarto em um pão de amarelo, e o amarelo, ele não deixa você dormir, se bem que eu dormi, tá? Então, o amarelo, ele deixa a sua mente desperta. Então, o que que eu fiz? Aí, eu precisei, por causa de separação, para não entrar em depressão. Então, eu coloquei o amarelo. Aí, eu falei, não, vou tirar o amarelo, que agora já estou bem. Eu coloquei o violeta. E, depois de um tempo, eu tive que tirar o violeta, porque, assim, você fica muito na parte espiritual, e o que você faz na Terra? Nada. Você está vivendo em um planeta Terra. Então, você precisa estar conectado, não só com o espiritual, mas com a Terra. E se o quarto que você usa não é só um quarto, um quarto a dois de um casal, essa curta também não vai, não vai ser muito boa se você faz amor com o seu parceiro no quarto, né? Porque vai dar uma acalmada. Então, assim, tenha essa cor no quarto por um período na sala em qualquer ambiente. Tá? Então, como as pessoas têm o costume de todo final de ano reciclar a pintura da casa, então, aí você pensa em mudar as cores do seu ambiente. Tá? Aqui, agora, uma rota. Mostrando para você o exemplo do quarto é que aqui no quarto foi colocado vários tons de violeta. Ok? Até a roupa de cama foi colocada. Então, assim, nós temos o azul, então, está quebrando um pouquinho do violeta. Quando eu coloquei, eu coloquei só que quebrava a minha cama, que é de madeira, e eu fiz pátina nela para sair de uma energia. então, assim, fica bonito, fica tranquilizante, mas cuidado que em excesso pode trazer ansiedade, pode trazer até depressão, tá? E aqui, né, é um banheiro, um banheiro, um banheiro transmutador, porque aqui as cubas, aqui os chuveiros, então, é um banheiro, se for um banheiro residencial, eu não indico muito, tá? Aqui, provavelmente, um banheiro onde você pode ser de uma academia, de algum local público que você tenha um local para banho, sal, alguma coisa, então, aí sim, porque aí a pessoa vai se manter na calma e na tranquilidade, ok? Essas foram as cores que eu escolhi para falar aqui, tem muito mais outras cores, muitas outras tonalidades, mas para não ficar um vídeo muito longo, né, e para poder as pessoas perceberem, analisarem os seus ambientes, então, eu escolhi, assim, essas cores para serem faladas e mostradas para vocês. lógico, numa consultoria, a gente muda, a gente vai fazer de acordo com o cliente, a gente vai ver o que é indicado para o ambiente da pessoa, né, cada caso é um caso, todos os lugares são diferentes, são pessoas, energias diferentes, então, nós podemos mudar, deixar a casa uma coisa sóbria, uma coisa bem revigorante e uma coisa mais, vamos dizer assim, sensata, né? Você tem alguma pergunta, Renilde? Não, pergunta não, eu tenho uma observação, nossa, eu não sabia que se a gente deixa muito tempo a cor, ela pode, no caso do lilás ali. Sim, as pessoas falam, ah, porque, pensa bem, quando a gente fala assim, de limpeza espiritual ou limpeza energética, qual é a cor que as pessoas falam para a gente usar? O violeta, o lilás e o violeta. Ah, e o que, qual é o, qual é a o que elas falam para a gente utilizar? Utilize uma espiral violeta, porque a espiral, ela faz o movimento e leva embora, não fica, ou seja, o violeta passa por você e remove, leva embora, e transmuta. Sim. Se ele ficar, qual vai ser o resultado disso? Entendeu? ele pode causar essa parte de deixar a pessoa mais depressiva. Imagina você, o dia inteiro, você trabalhar numa sala que é todinha violeta. Ah, está transmitindo energia, mas não é necessário. Pode ser uma parede, um objeto, porque você vai conectar e você, naquele momento, vai virar e falar assim, que transmute toda a energia que os meus atendimentos. Porque você está dando um trabalho. Você mexe com a radicesia. Então, tem mais outras, outras técnicas que você acaba utilizando. Para fazer essa limpeza. Como amarelo também, que você falou que pode deixar a pessoa agitada, o laranja também pode deixar ansioso, por isso que a gente tem que ter em doses pequenas. Por exemplo, agora que eu reparei, eu tenho uma tela aqui atrás do meu estúdio. Eu tenho uma tela, está vendo? Aqui, é um peixe. Essa tela é enorme, porque eu participei de uma exposição e tinha que fazer uma tela grande. Então, eu fizemos meus olhos numa máscara de mergulho e vários peixes. Então, assim, mas é um amarelo, é um laranja, mas tem um outro contexto, tem o fundo do mar. Então, quando a pessoa está em depressão, o que ela pode fazer é colocar logo na entrada da casa dela um vaso de gerações ou uma tela pintada de gerações. Então, quando ela entra, a mente, porque a nossa mente mente, ela vai focar e ela vai sair daquele estado de depressão. Por isso que, quando eu separei, eu coloquei no meu quarto um amarelo claro, porque o amarelo não deixa o cérebro distanciar, deixa ele sempre ativo. Mesmo dormindo, o cérebro lê tudo que tem à sua volta. então assim, aí eu coloquei amarelo. Por quê? Para eu não entrar em depressão. Funcionou. Aí, depois de um tempo, falei, vou colocar violeta. Aí, violeta, depois de um bom tempo, começou, eu comecei a não me sentir bem no violeta, aí eu mudei. Eu fiz uma pátina nos armários que eram violeta, a parede, as paredes que eram violeta. Eu pintei de verde, água e erva doce e rosa e eu tirei e uma parede mais escura atrás de um cereja. Porque o cereja, ele é uma cor boa, tá? Eu preciso até, já estou com vontade de recrutar de tirar o cereja dali e colocar um verde, mas não um verde muito claro e também não muito escuro. que eu vejo a cura, então vai curar algumas outras coisas que talvez o quarto precisa. Então, assim, cada caso é um caso. Na minha sala, eu coloquei um amarelo pra curtir, pras pessoas e eu mesma quando fico na sala não dormir. Mas, o nosso cérebro, no meu caso, meu cérebro já acostumou com amarelo. Então, assim, se eu estiver atendendo e bater um sono, eu durmo com amarelo tranquilamente, mas tem alguma hora que ele me acorda. E aí, eu acabo dormindo e dormir na cama, que é o melhor lugar, né? Pra gente se esticar. Então, assim, cada caso é um caso. A gente vai colocar as cores na casa da pessoa, dependendo do que ela quer. Casa, escritório, consultório, dependendo do que ela precisa para aqueles atendentes, para aquilo que ela vai fazer. Ok? Interessante. É interessante. Cada cor, eu tenho, agora, eu tenho um outro curso das cores também, com a outra pessoa, então, eu vou até estar colocando mais outros aspectos, né? Porque eu também tenho alguns cursos, né, online. Eu tenho nas plataformas na Udemy e tenho também Hotmart. E esse das cores, as cores na sua vida, eu tenho um só de cores, educação, com as cores na Udemy. E a Udemy faz valores até bem assexíveis, fazem promoções. Então, quem quiser, na minha bio do Instagram, tem toda uma relação de todos os cursos, tudo, que você pode entrar direto para ver os cursos, comprar, adquirir, então, tem vários cursos ali, interessantes, tá? Atendimentos e tudo mais. Então, é muito mais fácil a gente fazer um local onde a gente junta tudo, a pessoa entra, clica e vai direto para o site para onde o curso está. Então, tem os cursos online, são cursos rápidos, a pessoa faz rápido, tem esse curso das cores, tem o curso do barato cigano, tem vários outros cursos ali e estou finalizando um curso de Feng Shui total. Esse das cores é uma parcela do curso de Feng Shui, tá? É só um item do Feng Shui, porque no curso eu falo sobre cristais, sobre várias cores, né, também. E esse curso eu estou finalizando para poder ativar já no, isso acho que vai estar no Hotmart. vou colocar um item também de Feng Shui na aldeia, né, então, a gente tem que, vai trabalhar com tudo isso, mas se a pessoa também quer o curso online, presencial, que eu falo, online, assim, pelo Zoom, eu também faço os cursos tranquilamente, tá, assim como os atendimentos, certo? Certo. Muita contribuição, hein? Então, a gente procura, eu montei essa quantidade de slides que dava para falar, vamos assim, num tempo bom para a pessoa absorver, porque ela vai estar lendo e eu vou estar acrescentando dentro do que está escrito, acrescentando alguns exemplos, algumas coisas da vivência profissional. E também serve tanto para quem quer fazer curso de Feng Shui, como também quem quer consultoria, né? Vai saber como funcionam aí as coisas. Porque as cores, e tudo, ela vai atuar nessa vida. A cor que você coloca no seu dia é aquilo que você está precisando. Sim. Então, é interessante as pessoas saberem as cores que faltam no nosso deles. É porque é muito interessante, então assim, eu sempre recomendo o site que bateu quando fiz essa coisa das cores com uma astróloga e uma literóloga. Ela falou para mim quais as cores que faltavam no meu nome. Então, eu indico muito aquele Somos Todos Um que tenha numerologia e as cores que faltam no seu nome. Bateu direitinho e aí eu sempre procuro usar as cores que faltam no meu nome. Porque para mim falta o azul, o rosa e o laranja. E aí foi muito interessante que eu estava fazendo uma palestra lá na casa do doutor. E foi muito interessante porque aí eu pedi para uma pessoa e falei, falando sobre as cores. E eu falei assim, vocês sabem, falei as cores que faltavam no meu nome. e eu falei, vocês sabem aonde eu uso? Em mim? Aí tudo uma pessoa que acertou direitinho. Porque o rosa eu uso na minha sombra. De óculos não dá para ver. Mas eu uso na sombra. O azul normalmente eu uso na roupa. Né? Às vezes eu hoje estou usando o azul também na sombra. E o laranja? Aí você fala assim, nossa, e o laranja onde que você usa? O laranja é o elemento ar. O elemento ar é o falar. Então, quanto mais eu falo, mais eu estou utilizando o laranja, que é o elemento ar. Então, tem várias maneiras de você usar as cores quando falo tem você. Cartão de visita. Meu cartão de visita, o que eu optei fazer? Porque eu fiz a arte. Então, eu optei colocar um fundo colorido. Porque aí eu já estou trabalhando todas as cores que faltam no meu nome. E às vezes acaba trabalhando as cores da pessoa que recebe o cartão. Porque uma daquelas cores vai estar faltando em todas no nome da pessoa. Então, ela vai estar com o meu cartão e vai estar olhando que vai estar fazendo algumas curas. Então, tem maneiras, várias maneiras da gente poder curar os ambientes e curar a gente mais. Sim, que interessante. Trabalhar com as cores. Por isso que eu gosto, eu pinto muitas peças de gesso, imagens que as pessoas pedem. E é interessante porque eu faço de acordo com a outra que a pessoa tem falta ou a cor do jeito que ela quer. Então, às vezes, alguma imagem que não seja muito religiosa, alguma coisa assim, até de um anjo você pode colocar as cores que faltam no seu nome naquele anjo. Então, quando você está olhando, rezando, o que for naquele anjo, você vai estar trabalhando as cores do seu nome. Então, tem N maneiras de você trabalhar e essa é uma das consultorias que eu acabo fazendo para as pessoas. Legal, legal. E acrescenta muito, né? Sim. Ajuda bastante. Os alimentos também. A pessoa diz, estou com depressão, tá, mas coma, come caqui, come, chupa laranja. porque as pessoas esquecem que a gente tem na natureza muita coisa para a gente. Por isso aí, porque depende da gente, não depende do outro. Muitas pessoas ainda acabam querendo, acabam optando por tomar remédios fortes para sair de uma situação, para sair de uma doença, que você pode usar as cores para isso também. E na crônoma você vai aplicar as cores de acordo com aquilo que você tem, os sintomas que você está tendo. De acordo com as necessidades da pessoa, né? Exatamente. E futuramente eu estou terminando o curso de magnetoterapia que é com os ímãs. que você trabalha a distância nos gráficos tanto animais como pets, certo? Tanto gente, humanos como pets. E como os pets eles respondem muito rápido isso, eu estou assim, focando, pegando mais informações também sobre os pets para poder trabalhar os pets à distância também. Maravilha. Maravilha. Isso, gente. Espero que todos tenham gostado da nossa palestra, que aproveitem bem as cores, aproveitem bem tudo que foi passado e se aprofundem, tá? Quem quiser aprofundar mais é só entrar e contar. No meu Instagram é arroba Silvia Carim de Terapeuta. Eu acho que a maioria é mais fácil que no Instagram, né? tem o Facebook também, que é Silvia Carim, tem o YouTube também. Lá no YouTube você vai encontrar vários vídeos de vários, de sentimento, vários assuntos lá no Instagram. É isso aí. E aí, qualquer dúvida, qualquer consulta, qualquer coisa, né? Esse vídeo também... essa palestra também vai ser transformada em vídeo, nós vamos editar e vai ser colocada no YouTube e qualquer coisa as pessoas deixam na descrição ou me chamem ou chame você, né? E se me chamar eu passo pra você a consulta. Sim, ok. Gratidão. Gratidão. Seguindo mais essa maravilhosa palestra pela doação do seu tempo, fantástico, né? E pela doação do conhecimento. Eu acho muito divertido falar assim, falar pras pessoas, eu acho muito assim, e você tá ajudando. Porque as pessoas têm que se conscientizar que nós estamos num momento que você... Sim, tem horas que você é coisa paga e tem horas que é coisa gratuita. Porque as pessoas precisam se curar, elas precisam mudar de vibração. Por quê? Porque nós estamos entrando numa outra dimensão. E não é que ah, Deus vai descer na Terra e vai vai fazer tudo pra gente. Não. Nós temos que dar o nosso passo. Nós temos que fazer isso. Nós temos que virar e fazer as coisas, ter ação. Porque a mudança é de dentro para fora. Vamos dizer, fizeram a gente acreditar que, nossa, vem alguém salvar a gente. Mas percebe, quando as coisas não estão dando certo na sua vida, é quem que te salva? É você mesmo. É você. Você tendo atitudes, indo procurar ajuda. Você vai numa radiestesia, você vai num baralho, você vai atrás daquilo pra quê? Pra você se curar. Você aprender a sair daquela situação. não é o outro que vai fazer pra você. Você começa, o outro não vai resolver pra você, não vai ajudar, vai te deixar claro, esclarecer as coisas. É assim que eu vejo, tá? Então, as pessoas precisam mudar pra quê? Pra elas poderem tornar pessoas de quinta dimensão, dimensionais, vamos chamar de dimensionais, pessoas que já estão com uma outra vibração. E pra isso elas precisam acelerar todo o metabolismo dela, acelerar ela, como? Acelerar a mente, como fazer isso? Fazendo exercícios, tendo uma boa alimentação, fazendo várias coisas pra ela, pra sair da zona de conforto. E aí, as mudanças começam a acontecer mais rapidamente. Todos os terapeutas ajudam as pessoas a fazerem essas mudanças. Só não muda quem não quer mudar, quem acha muito trabalho fazer isso. Então, meu conselho pra vocês, pra todos nós, inclusive pra mim, é, busquem o conhecimento pra que vocês, para que todos nós, possamos evoluir mais rapidamente e a Terra, nosso planeta azul, está na quinta dimensão, já curada. é isso aí. Certo? Gratidão. Gratidão, Renilde. Gratidão, Silvia, por tudo. Teremos mais lives, né, pelo Instagram, por aqui, pelo YouTube. Sim. pessoal, siga a gente lá nas nossas redes sociais. Você sempre faz live, né? Sempre está tirando baralho nas lives. Eu vejo. Daqui a pouco até eu vou tirar uma carta pro final de semana, no Instagram, e eu coloco também no YouTube. E toda segunda-feira eu faço a leitura da semana, né, a previsão da semana, e também eu faço a pessoa mentaliza a pergunta dela e escolhe uma carta e as respostas são dadas. Então, assim, a pessoa, se ela não quer ficar bem, tem várias coisas que ela pode encontrar no YouTube, em todas as redes sociais, pra ela estar bem e ficar bem. Se ela não ficar bem, ela realmente não quer. Agora, se a pessoa não consegue, aí existe outras coisas que a gente ensina pra ajudar a pessoa a primeiro se estabilizar pra depois conseguir ficar bem. É isso aí. É? É isso aí. Gratidão, Silvia, por essa belíssima palestra. Gratidão por tudo, pela sua doação do tempo, por tudo. Eu falo que nós somos canais e a gente tem que transmitir esse conhecimento, né, pra chegar as pessoas, né? Exatamente. Temos que transmitir, sim. Sim. Vamos lá. Gratidão por tudo. Gratidão. 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 Obrigado.